Estávamos falando das goianas que já estão em liberdade, graças a Deus, elas agora não precisam esperar mais nada, foram aí, né, libertadas de fato, não precisam responder à justiça alemã. Me dá foto de novo das duas, elas estavam ali comemorando, tomando ali uma cerveja. Cara, pensa o gosto dessa cerveja depois de passar quase 30 dias atrás das grades. Pensa o gosto, porque não tem só o gosto da cerveja, né, Jaque? Tem gosto de conquista, de liberdade, né? Pois é, só quem perdeu a liberdade é que pode falar a sensação que as duas estão sentindo neste momento, né? A gente está acompanhando esse caso, elas saíram aqui de Goiânia e no dia 5 de março elas foram presas na Alemanha, né? E aí começou aquela luta contra o tempo para provar a inocência. Eu confesso que eu fiquei muito feliz com esse caso porque agora começa uma nova história, de tentar entender que pode sim ter pessoas inocentes presas nas alfândegas, nos aeroportos aí do planeta fora, né? Então, o que que acontece? Elas foram presas porque encontraram cerca de 20 quilos em cada uma das malas. Só que elas não tiveram direito de ver a mala, nem nada, então já foram presas, saíram algemadas no aeroporto de Frankfurt, naquela situação humilhante, né? Sendo que elas são mulheres poderosas, né, viajam sempre, inclusive já tem até viagem para Roma marcada. Então, elas foram presas, sem entender bem o que aconteceu, depois que uma intérprete falou, né, que elas estavam sendo presas devido ao tráfico de drogas. Ficaram surpresas, então, sem contato com a família, a família de cá desesperada. Agora, a boa notícia é que elas já estão livres, viu? Porque elas foram inocentadas pelo Ministério Público da Alemanha, então, como você é inocentado, acaba que o processo, ele é destruído, não existe. Então, elas estão voltando para casa, a família chegou hoje lá e puderam encontrar com ela aí. E, segundo a advogada, funciona assim o seguinte, né? Como elas foram inocentadas, elas não precisam esperar nenhum trâmite processual. É por isso que elas foram soltas hoje. Elas estão muito felizes e a gente vai acompanhar agora o vídeo da vitória. Solta aí para a gente ver. Pois é, né, o consulado do Brasil, em Frankfurt, visitou então hoje o representante do governo brasileiro, foi enviado amanhã para o centro de detenção, onde eles foram lá para conversar. Eles que colocaram pressão para justamente levaram provas, mostraram que elas realmente eram inocentes. Então, era o que precisavam aí para o Ministério Público arquivar esse processo e fazer com que ele não exista mais, né? Agora, Fred, ficou alerta, né? Elas, a gente vê que são mulheres esclarecidas, mulheres que entendem, né, das leis. Imagina uma pessoa humilde que já foi preso e a gente tinha certeza absoluta que ele sabia do que estava fazendo, porque o processo não foi para frente, não tinha essa sabedoria para correr atrás dos direitos. Agora, fica esse alerta, né? Nos próximos casos, vamos pensar positivo, pensar duas vezes antes de acusar aí. Exatamente. Olha, só para reiterar o que aconteceu aí, uma outra mulher também teve a etiqueta da mala trocada um dia antes desse caso. Só que a sorte dessa mulher é que ela pegou a mala dela certa com a etiqueta errada e quando os criminosos foram pegar a mala com a etiqueta da outra mulher, eles acabaram presos. E a Jaqueline tocou num ponto importante que muitas pessoas, inclusive, podem estar presas em outros países de forma inocente. Jaque, obrigado pela sua participação e a Jaque volta daqui a pouco conosco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.